Que tipo de ligação você tem com seu filho? Me faz um favor, tá? Não fala pra ninguém que é minha mãe. Se sente responsável por todos os seus atos, todos os seus erros? Consegue entender que a menina tá precisando de ajuda, a menina tá precisando de noiva! Gastando o dinheiro que roubou de você, na piscina, não toma o cabelo da rocha. Não chama minha filha de ladra! Vem aí!